Existem necessidades que são indispensáveis para cada um de nós, e uma delas é a limpeza. Coisas, ambientes, nosso corpo, diariamente agimos de alguma forma para a remoção de sujeiras e impurezas daquilo que está ligado a nós. Afinal, ninguém gosta de conviver com elas. Mas o que poucos observam é que também temos a necessidade de um outro tipo de limpeza, e esta é a principal de todas, a limpeza da alma. Pois quando somos purificados de maus pensamentos e maus sentimentos, podemos contemplar a verdadeira alegria e paz interior, e somente Deus é capaz de limpar o nosso íntimo por completo. Nesta quarta-feira, o dia da limpeza, para todos que desejam uma purificação interior. Às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todos os templos da Universal.